817, pedido de informações sobre a localização das vagas destinadas às pessoas com deficiência e aos idosos do município, autoria do vereador Wilson Silva. Em discussão, requerimento 817, com a palavra o vereador Wilson Rodrigues da Silva. Sr. Presidente, esse pedido de informação, ele é um pedido de informação com base em algumas pessoas que nos procuram. Por exemplo, nós olhamos ali na rua São Paulo e nós vemos que quando as áreas são destinadas aos idosos, aos deficientes, elas ficam muito próximas da área que é de estacionamento de motos. E eu queria saber se seria possível mudar essas vagas de local para que pudesse aposentado, deficiente, não que eu ache que há uma dificuldade maior deles para poder estar estacionando, mas para facilitar um pouco a vida deles na questão de quando se coloca perto de moto para poder estar fazendo a baliza, eu acho que tira um pouco a referência para poder estar estacionando de uma forma mais adequada. E, às vezes, as motos, quando são colocadas ali nas suas vagas, quando enchem, elas chegam um pouco para frente. Chegando um pouco para frente, diminui-se o espaço para aquelas pessoas estarem estacionando. E se uma moto dessa é tocada e ela cai, ela vai também afetar outras motos. Então, vai fazer um estrago muito grande. Então, esse pedido de informação é para saber se seria possível fazer com que estas vagas fossem colocadas nas primeiras vagas das esquinas das ruas. Por exemplo, na rua São Paulo com a CIS, as primeiras vagas são destinadas para os idosos e para os deficientes. Ou as últimas vagas, para não ter que se fazer nenhuma manobra, entrar de uma vez, ou, se não, a primeira vaga entra e faz uma manobra mais fácil. Se houver condições de fazer isso, eu acho que facilitaria para essas pessoas poderem estar colocando o seu carro, o seu veículo, de uma forma mais tranquila. E não traria tanto transtorno a eles. Eu acho que não é uma coisa difícil de se fazer, é só estar trocando os lugares das vagas. Eu acho que seria muito importante para eles poderem estar fazendo ali essas manobras. Então, é um pedido de informação por isso. Continua a discussão. Requerimento 817. Em votação. Requerimento aprovado por 11 votos. Será encaminhado ao Executivo. Vamos.